Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você Ele não desiste de você, Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar, nunca viu a volta grande assim Ele não desiste de você, Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar, nunca viu a volta grande assim